O Daniel tá aqui, Lely, você sentiu um vazio nesse fim de semana, sem jogo do Galo? Com certeza, certeza. Por mais que a gente passe raiva e tal, né? A gente quer ver o nosso time jogar. Mas eu vi o Manchester jogar. Fala nisso. Muita gente perguntando aqui pra você comentar a última rodada do campeonato inglês, Lely. Eu só comento sobre o Manchester United. É, o Manchester City... Aconteceu o que todo mundo imaginava que ia acontecer. Exatamente. E aí vai o Manchester City, nos últimos anos ele ganhou oito títulos. Ele que tinha dois, agora tem dez. Passou o Everton, né, inclusive. Porque agora ele tem dez, o Everton tem nove. Porque o Everton, as pessoas não sabem disso, mas o Everton já foi um time muito vitorioso e bem grande. Exatamente. No cenário inglês, né? E o Everton ganhou nove títulos. O último deles em 87. Então tem muito tempo já que o Everton não é campeão, mas se manteve até ontem como quarto maior campeão da liga inglesa. E o maior campeão quem é? É o Liverpool, é o United. Ah, tá. O United, depois o Liverpool, depois o Arsenal. É, Manchester, Liverpool, Arsenal e o Everton. E era o Everton, agora é o City. É isso aí. O Lely, olha que história curiosa essa daqui, ó. O Cruzeiro tá negociando, já que tá falando aí de várias contratações, mas tem um cara que ninguém conhece, mas que o Cruzeiro tá atrás. O Meia Aquiles, de 16 anos. Olha lá, tá na tela aí, ó. Não é o de barba, não, é o outro. O de barba é o Gustavo Lima. Você conhece muito bem o Gustavo Lima, é fã do Gustavo, né? Vai em vários shows do Gustavo Lima. Não. Ele, o Aquiles, tem 16 anos, tá no profissional do Paranavaí. O Paranavaí é um time do Gustavo Lima. É, ele comprou esse ano. Isso, é o time do Gustavo Lima, que é parceiro do Pedro Lourenço, inclusive é o garoto propaganda dos supermercados BH. Então já tá rolando um negócio e diz que esse Aquiles é um monstro de jogador. Tanto é que Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Flamengo, todo mundo atrás do cara, mas o Gustavo Lima, pela relação que tem com o Pedro Lourenço, pode colocar esse cara no Cruzeiro, né? É, e aí que o Cruzeiro saiba segurar, né? Porque aí, nos últimos anos, ele perdeu com muita facilidade os jogadores, né? Olha o tanto de gente que tá na seleção brasileira, que ultimamente, que passou pelo Cruzeiro, né? Só de zagueiro, Lelio, olha só, Murilo, Fabrício Bruno, que tá no Cruzeiro, também é base do Cruzeiro. O Kaká é base do Cruzeiro. O Ederson, que foi convocado ontem pelo Dorival Volante, era base do Cruzeiro. Aí tem Estevão, que hoje está titular do Palmeiras. Vitor Roque, olha a galera que passou pela base do Cruzeiro e pela péssima administração do clube. O Cruzeiro acabou de perder. O Kaká se esforçou um pouco a barra aí. Não tá no mesmo nível da turma, não, né? Não, mesmo no nível do Murilo e do Fabrício Bruno, não tá, não. Não tá mesmo. Mas, pô, Fabrício Bruno e Murilo são dois caras muito bons de bola. Dois jogueiros em nível de seleção brasileira. Com certeza. Com certeza. Deu muito mole, né? E também, tudo graças àquele monte de problemas, né? Um monte de bandido que teve. É, e o Estevão, por exemplo, ele era fatiado como um cara da madeireira, pô. Literalmente, né? É, o cara passou o machado, ó, lembrando que nem poderia ser, porque era menor de idade, não poderia ser. Só no caso do Estevão, ô Lélio, ele tá sendo negociado com o Chelsea, né? O Palmeiras tá negociando ele por uma pequena fortuna, 350, 360 milhões de reais. E vai sobrar, pelos cálculos, vai sobrar para o Cruzeiro algo em torno de 1 milhão e 200, só pelo fato de o Cruzeiro ter participado da formação do cara. Muito pouco. Muito pouco. 1 milhão e 200 para quem tá sendo vendido por quase 400 milhões. Pois é. Tchau, tchau.